E aí, autêntico CA, tá estourado, hein? Me engravida, viado! Sem querer acabei me envolvendo, seu sorriso, seu corpo moreno Coração de malandro é de gelo, mas com o teu fogo acabou derretendo Chega a tarde e vai embora cedo, nunca fala o que tá querendo Meu mistério é um caso sério, o silêncio dá medo Menina, inspira, sua voz é o som que me deu o tom dessa melodia Menina, mobriza, quando me chapei eu me apaixonei e ela me vicia Ah, ah, é na nossa picadilha que elas pagam pau Elas tão falando aí que nós é muito pau Mas você não liga pra essas coisas, se eu lanço um hit você vem cá Opa, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vai Rebolando, 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 vem me instigando Até de manhã eu me viciei no seu vovô cantando Menina, inspira, sua voz é o som que me deu o tom dessa melodia Menina, mobriza, quando me chapei eu me apaixonei e ela me vicia Meu noite, meu dia, as bilhões de poesias, mil problemas e só um fino pra não desfumar Fechada comigo, ela desista comigo, ela me ama porque é sempre fácil ela gozar Louco é gostar de alguém mesmo sem se encontrar o coração Que vê o essencial, que é invisível ao olhar certeza Pra sua beleza eu não ligo, corpo com curva vale menos que olhos cheios de brilho Eu, você, dois filhos e um skunk Ebolei na blanca, vem que hoje nós vai viajar Deixei mais duas camisinhas na estante Tensão tá grande, não sei se vão me controlar Tô tentando ser legal, romântico, educado, mas é foda Tentar não pensar em sexo ao seu lado Mas mesmo se não der bola pra frente Tu ainda vai ouvir falar de mim É miscilana vacante Menina, inspira, sua voz é o som que me deu o tom dessa melodia Menina, mobriza, quando me chapei eu me apaixonei e ela me vicia